Eu queria falar mais de um caso que tem vindo muito, que são filhas de mães alcoólatras. Porque isso realmente afeta a menina de um jeito onde ela se sente muito culpada, onde ela se sente muito negligenciada, com muita raiva também, o que também aumenta a sua culpa. Porque, por exemplo, muitas dizem, minha mãe nunca chegou e disse um eu te amo, nunca me fez carinho. Ela só trazia, até nas minhas festas de criança, as mães que bebiam. Teve uma menina, uma moça que conseguiu sair desse ambiente, já adulta, e foi para os Estados Unidos. E até na festa de despedida, a mãe trouxe muita gente bebendo e deu o maior conflito. E até tivemos que trabalhar esse conflito que já é na idade adulta. Quer dizer, a gente acabou brigando o padrasto com o irmão, uma confusão, uma violência física. E a mãe voltava sempre muito agressiva das suas bebedeiras. E é muito comum terem filhos com casos, etc. E isso vai crescendo o tumulto familiar. Mas essa moça, a gente trabalhou muito as idas aos bares com a mãe, quando ela era pequena. A mãe chegar de noite e a casa está desarrumada, não ter comida. Quer dizer, todas essas negligências mínimas, né? Eu acho que é importante trabalhar cada um desses eventos da menina com a mãe alcoólatra. E nesse caso foi interessante porque, por conta dela morar nos Estados Unidos e ter uma certa culpa, porque ela está com um filho, ela casou legal, ela mora bem. Ela tem uma culpa em relação aos irmãos que ficaram no Brasil e que, de alguma forma, não foram resilientes como ela. E dois irmãos bebem muito. E uma irmã come muito, né? Eles bebem na raiva, ela come na raiva. E a gente foi, por conta dela querer ajudar essa família, a gente foi fazendo um trabalho surrogado com a Optimal IFT com a irmã, principalmente, que está com uma obesidade mórbida com apenas 17 anos. Então, a gente conseguiu trazer bastante paz para essa irmã, para que ela pudesse começar a pensar em se cuidar e procurar uma terapia. Isso foi bem legal. E a gente teve bastante provas disso, porque depois da gente fazer o Optimal, ela liga para a irmã e a irmã que costuma acordar agressiva, nervosa, começou a acordar mais em paz. Então, é um trabalho do Optimal Surrogado, que vocês podem aprender com a gente, nos nossos cursos. Pode ser o Surrogado com TEP, pode ser o Surrogado com Optimal. Eles são realmente bons. A mãe está aqui no Brasil, a irmã no Brasil, ela está nos Estados Unidos. E eu, aqui no Brasil, a distância não é um impedimento para você trabalhar com o IFT, porque justamente ele se baseia nessa unidade entre a gente, entre todos os seres humanos. ele se baseia nesse paradigma de saber que a separação é algo da nossa percepção, mas não é algo real. O real que está para além disso. Então, eu acho que valeu muito a pena e o trabalho com ela, com os eventos, foi muito legal, porque ela conseguiu começar a pôr limites nas relações nos Estados Unidos, porque ela mudou, mas ela levou uma série de culpas, de medos, de desagradar, e de ter mais negligência ainda. Então, ela começou agora a já posicionar, a dizer o que ela pode, o que ela quer, o que ela precisa, e dessa forma, melhorar e vitalizar as relações com a família do marido lá, com o marido. Por todas essas razões, eu acho que é de grande ajuda aprofundar no estudo do IFT para trabalhar com a questão do alcoolismo, né? E a gente vai ter aí a relação da filha com o pai alcoólatra, que é um pouco diferente, a relação do filho com a mãe alcoólatra, que é um pouco diferente, e com o pai alcoólatra também. Mas, a gente volta para esse tema em alguma outra oportunidade aqui com vocês.